Música Leitura da Santa Missa Iatacetolo, se for de Rússia Missa Votiva Nossa Senhora Rainha, onde refleta a situação Iatimor-Leste. Leitura da Santa Missa Iatacetolo, se for de Rússia Missa Votiva Nossa Senhora Rainha, dia 22 de agosto do dia. Portanto, a primeira leitura foi o livro Isaías, o Antigo Testamento, do Evangelho, São Mateus e São Lucas. Com certeza, eu vou ajustar o texto litúrgico. O texto litúrgico, se for de Rússia Missa Iatacetolo, o Antigo Testamento, se for de Rússia Missa Iatacetolo, quando concorda, com certeza, o texto oficial deve ir a Rússia Missa Iatacetolo, e se imprime, se for de Rússia Missa Iatacetolo, não é igreja, não é serviço a voz, a Tubele multiplica, a Tubele responde, será necessidade, se for de Rússia Missa Iatacetolo, o texto deve ir a Rússia Missa Iatacetolo, a leitura ser de Rússia Missa Iatacetolo, a leitura, na oração dos feitos, a primeira leitura, Rússia Missa Iatacetolo, inclui Salmo, inclui Aclamação, o Evangelho Iatacetolo, Iatacetolo, em português, da oração dos feitos, a igreja materna, que o dialito ser representativo de a igreja Timor-Leste. Fui na laisne arcebispo arquidiocese metropolitana dele, Dom Verzilio Cardeal do Carmo da Silva Iatacetolo, igreja católica Timor-Leste, em minha preparação, em cima do Papa Francisco, atingindo a aprovação final, rússia vaticana. Tui razenda amo Papa Francisco, setóia Timor-Leste, e a loroncia fula em setembro, tinané, nossa fila fale, e a loron sanulo resenhida fula em setembro. Luciano Amaral, Lamberto da Silva, Giamen.